E aí, pessoal? Estão preparados para o papo de hoje? Sejam muito bem-vindos. Pedro Mamédia, aqui no canal da Project Architects. E eu vou trazer para vocês... Hoje é estouro, hein? Semana passada, a gente trouxe para vocês um conteúdo muito especial sobre essa casa, onde a gente estava abordando mais sobre o projeto de arquitetura dessa casa, dessa residência. E hoje, como prometido, certo? Vamos trazer detalhes sobre o projeto de interiores. Fiquem ligados, porque ficou muito bacana e tem um ambiente aqui mais que especial. Foi um pedido desse cliente que eu vou mostrar para vocês no final aqui. É um ambiente que vem dando o que falar aqui dentro da Cidade Alfa, no entorno de Fortaleza. Cheguem mais e a gente está começando. Para lembrar para vocês um pouco sobre essa casa, ela foi construída em dois lotes. Ela está localizada aqui no Alfa-Ceará 2, que é aqui na região metropolitana de Fortaleza, certo? O terreno tem cerca de mil metros quadrados e a casa ficou com 610 quadrados de área. Ficou muito bacana, muito especial esse projeto, certo? Ela tem 5 suítes, tem uma garagem para cabem 4 carros cobertos, tem uma ampla área de lazer. Vocês vão ver que tem um cantinho do cliente especial aqui, que, rapaz, para receber os amigos, ficou sensacional, certo? Fiquem ligados. Eu vou fazer um tour com vocês aqui, como se a gente estivesse entrando na residência e apresentando para vocês esse projeto, beleza? Cheguem mais. Vamos começar. Bom, pessoal, assim que você entra aqui na residência, você passa por essa porta. A gente adora essas portas gigantes, né? Ela tem 6 metros de altura. É uma porta totalmente estruturada em alumínio, revestida de ACM preto. Pessoal, fica muito leve. Ela é uma porta que é feita e projetada para vencer grandes vãos. Então, ela é uma porta que realmente fica leve para você abrir e dá uma amplitude no ambiente no momento que você entra, certo? Assim que você entra aqui na sala, do lado esquerdo, a gente tem a escada de acesso ao primeiro andar e no momento que você vira para o lado direito, né? Você tem logo essa sensação de amplitude aqui no ambiente. Você está num pé direito duplo, né? Para quem não sabe o que é, pé direito duplo é quando você não tem o piso de cima. Eu entrei aqui, depois que eu passo pela porta de entrada e eu olho para cima, eu vejo o teto do primeiro pavimento. Então, dá uma amplitude muito bacana no espaço, certo? Assim que eu entro na sala, no momento que eu viro para o lado direito, eu já consigo ver a cozinha totalmente conectada com a sala de estar. Esse era um dos pedidos do cliente, certo? Ele queria um espaço que ele pudesse receber seus amigos. Ele gosta muito de receber. Vocês vão ver o cantinho especial que a gente projetou para ele aqui, focado nisso. Então, ele é um cliente que é acostumado a fazer festas para 30, 40, 50 pessoas e queria receber todo mundo confortavelmente. Então, no momento que você vir aqui para o lado direito, você já vê uma total conexão entre a sala e a cozinha, certo? O estilo do projeto, galera. Esse cliente gosta de um visual arrojado, moderno e bacana. Ele gosta muito de preto também e cinza. Por isso que a gente misturou tons de cinza nesse projeto, mesclando e trazendo um contraste entre o painel ripado, uma parede com textura marmorizada, que é uma coisa que até eu quero explicar para vocês aqui o que é, certo? Na hora que você entra aqui na residência, você dá de cara com a parede onde a gente fez uma textura marmorizada especial. Bom, aqui na sala, a gente quis trabalhar bem esses painéis ripados com os efeitos em mármores que tanto estão aparecendo nessa parede como aparecem aqui no painel da TV também. É um longo painel de vidro preto, certo? Essa parte que a televisão está fixada é um vidro pintado preto e está contrastando com os painéis ripados que tem no móvel, tá? Um detalhe, galera. Todos os equipamentos estão embutidos aqui dentro desse painel ripado da televisão. Aqui na parte de baixo, essas portas você abre e tem todos os equipamentos aqui escondidos aqui dentro, certo? No dia das fotos, fizemos toda uma produção nessa casa. Vejam como ficou bacana a mesa posta aqui na sala. Todos esses produtos são da Casa Olive, é uma parceira nossa aqui de Fortaleza, que vende realmente uns produtos diferenciados. São todos pratos pintados à mão, meu filho. Ficou muito bacana. Pessoal, um outro ambiente que ficou muito show foi essa cozinha aqui. Se liguem como o cliente gosta de cozinhar para os amigos, certo? Um dos pedidos dele também foi que no momento que ele estivesse preparando suas refeições, ele conseguisse estar conversando e se divertindo com os amigos que ele está recebendo. Então a gente projetou uma bancada aqui central, que é uma bancada em ilha, que a gente chama central aqui na cozinha, certo? O cooktop fica lá na ponta da bancada e o cliente consegue estar cozinhando, conversando com os amigos que estão sentados aqui nessa bancada de refeições aqui na lateral, certo? Um detalhe, pessoal. O material que utilizamos nessa bancada foi o Super Nano Glass, certo? Ele é um material muito difícil de ser trabalhado, certo? A empresa tem que ser especializada nesse tipo de produto para conseguir produzir uma bancada com qualidade para a sua casa, beleza? Mas fica muito, muito show. Aqui na cozinha nós temos todo aquele conjunto de móveis camuflados. Vejam como a gente criou uma torre quente aqui para a parte dos fornos. Embutimos também a geladeira aqui nessa parte dos móveis. E pessoal, vejam como ficou bacana. Esse painel ripado aqui da cozinha, ele tem duas portas camufladas. Uma dá acesso à dispensa e a outra dá acesso à área de serviço dele. Ficou realmente um visual muito mais limpo e muito mais harmônico com o espaço, dando um toque totalmente diferente aqui para essa cozinha. Bom, pessoal. E vejam como a cozinha e a sala, ela está totalmente conectada com a varanda externa, certo? Com a varanda gourmet e conectada com a área de lazer e piscina. Nós temos duas grandes portas aqui na sala, que conseguem ser totalmente abertas. E os convidados ficaram passeando aqui pela sala, cozinha, varanda gourmet, piscina, apreciando o pôr do sol aqui fora. Um detalhe muito especial para essa mesa na varanda, que também foi posta todo com produtos lá na Casa Olívia. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição. Ficou muito show. Esses pratos são todos pintados à mão, pessoal, sabe? Para dar uma ideia para vocês de valores, na época, isso tem mais ou menos um ano, foi esse vídeo, essas fotos foram feitas em 2021. E um conjunto de mesa postas dessa, como tem essa aqui na mesa da varanda, estava custando em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Os talheres, os pratos, esse arranjo do meio, tudo pintado à mão, pessoal. Realmente um produto muito especial aqui que a Casa Olívia tem, certo? E aqui na varanda nós temos toda uma parte de churrasqueira também equipada com a mesa para receber também. Dá para ver que o cliente gosta mesmo, é de receber o povo, né? Então, as festas aqui ficaram realmente conhecidas na cidade alfa. Se vocês estão gostando do conteúdo que a gente está trazendo, pessoal, não se esqueçam das quatro coisinhas básicas, certo? Se inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho de alerta que todo domingo tem vídeo novo, hein, galera? Aqui na varanda gourmet, temos também um lavabo que ficou muito bacana, pessoal. Essa pedra da bancada que utilizamos aqui, o pessoal sempre pergunta para a gente que pedra é essa, certo? Ela é chamada de woodstone, wood de madeira, né? Ela imita... Ela imita não, né? Porque ela é uma pedra natural, então ela é muito parecida com os veios de uma madeira natural. Muito bacana essa pedra, não tem um preço muito caro, certo? Ela não é das pedras mais caras que tem, é uma pedra local aqui do Ceará e fica muito, muito show, certo? Pessoal, vamos partir agora para o primeiro pavimento. Antes da gente subir, eu queria falar para vocês dessa escada. Galera, prestem atenção como ficou diferenciado esse projeto da escada. Um detalhe para eu trazer para vocês, pessoal. Um projeto desse, de uma escada, com esse nível de detalhe, ele é feito no projeto de interiores. Ele não é feito no projeto de arquitetura. No projeto de arquitetura, a gente define a posição da escada, define quantos degraus a escada vai ter, como que vai ser a subida e a descida dela, os detalhes mais diferenciados da escada, como vai ser a iluminação, se vai ter um degrau mais diferente, se vai ter um corrimão especial para ela. É feito no projeto de interiores. A cliente aqui dessa escada é uma digital influencer famosa aqui de Fortaleza, é a Camille Viana, e ela tinha e precisava de um ponto para bater suas fotos, para bater as fotos do seu trabalho e fazer seu trabalho aqui. Por isso que a gente criou esse local aqui, que seria a poltrona das fotos. Olha como ficou bacana essa iluminação, pessoal. Essa escada foi totalmente revestida em super nanoglass, que é o mesmo material da bancada, lá da cozinha, tá? E a gente criou essa iluminação toda embutida aqui. Ficou muito, muito show, galera. Ao subir no primeiro pavimento, certo? A gente tem quatro suítes aqui em cima, mas elas não estavam projetadas na época das fotos, certo? O quarto do casal era o ambiente principal, que estava totalmente pronto, junto com aquele ambiente que eu comentei com vocês, uma marca especial que fica aqui no fim do corredor, que eu vou mostrar já já para vocês. Fiquem ligados. Aqui no quarto do casal, pessoal, a gente tem quarto, closet e banheiro, totalizando 45 metros quadrados de área, certo? Pessoal, ficou muito bacana também, certo? A gente manteve aqui a unidade do projeto, combinando painéis ripados na cor preta, com móveis em laca branca e preto, certo? E alguns toques de metalon dourado, tá? E para trazer um aconchego, a gente usou um piso madeirado aqui no quarto. Vejam como ficou bacana essa combinação, tá? A cama tem uma texteira acolchoada também, a gente gosta muito de utilizar, deixa mais confortável ali quando você está no momento assistindo televisão e tudo ali no momento de lazer. Pessoal, e vejam esse closet, hein? Totalmente equipado, dá para a nossa cliente guardar suas bolsas, seus sapatos, a gente criou uma ilha vertical aqui com as gavetas, certo? Veja esse detalhe em metalon dourado que a gente colocou aqui, como ficou bacana, combinando também com os metalons que tem nos móveis do closet e com o metalon também da bancada de maquiagens, né, pessoal? Que não podia faltar uma bancada de maquiagens para a nossa cliente poder se arrumar e se produzir para os seus eventos, né? Passando do closet, a gente chega aqui no banheiro do casal, certo? Que ficou também muito show, muito bacana, ficou muito show esse banheiro do casal. Um dos grandes pedidos dos nossos clientes são os nichos embutidos dentro do banheiro para guardar seus shampoos, sabonetes e tudo, né? Esse nicho e a bancada dele aqui também são em nanoglass também. Vejam como ficou show. Esse detalhe nessa pastilha dourada aqui, revestida do lado esquerdo, também deu um charme totalmente especial aqui no banheiro, certo? E o resultado ficou sensacional, pessoal. Bom, galera, saindo do quarto do casal, certo? A gente vai para o outro ambiente que é o charme final desse projeto, pessoal. Vejam esse corredor, como ficou bacana. Aqui, esse ambiente é o famoso Pub do Sintonia, um dos ambientes mais famosos aqui dessa cidade alfa. A gente produziu até um conteúdo sobre ele aqui no nosso canal. Vou deixar o link aqui para vocês. Eu acho que uma das maiores realizações como arquiteto, né? É você conseguir projetar ambientes que os seus clientes realmente vão utilizar, sabe? Quando o cliente chega para a gente e diz Poxa, Pedro, vocês projetaram a casa para mim e eu não consigo mais sair de dentro dela. Eu moro aqui dentro, vivo, recebo meus amigos, tenho o maior prazer em ficar e aproveitar e usar a minha casa. Então, essa é que eu considero ser uma realização e um bom projeto de arquitetura. Você fazer um projeto de arquitetura personalizado, voltado para as necessidades do cliente, né? Voltado para os pedidos do cliente. Então, aqui no final do corredor, a gente tem um Pub com cerca de 50 metros quadrados, totalmente equipado para receber, galera. Vejam como ficou bacana aqui. A gente revestiu as paredes dele de MDF também. Aqui já usamos uma mistura do MDF tom de madeira. Utilizamos o piso madeirado também. É um porcelanato, aqui imitando madeira, tá? E vejam um detalhe que a gente misturou aqui uns tijolinhos, já trazendo uma rusticidade a mais para esse espaço, deixando um ambiente mais charmoso, né? Não podia faltar uma geladeira vertical aqui para a cerveja estar sempre gelada, né? Era um dos pedidos do cliente. Um detalhe aqui, pessoal. Ao lado dessa geladeira, vocês podem ver uma porta totalmente camuflada aqui nesse painel ripado. Essa porta dá acesso a um lavabo, tá? Que foi pedido do cliente que ficasse igual o lavabo da varanda gourmet. Então, a gente fez o mesmo projeto do lavabo da varanda gourmet. Aproveitamos aqui em cima também, né? Ficou muito bacana aqui para ele, certo? E principalmente muito funcional, né? Então, pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo que a gente está trazendo, certo? Todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Não se esqueçam das quatro coisinhas. Inscrever, curtir, compartilhar e ativar o sininho que o Papoco está garantido. Valeu, pessoal! Música Música